Sejam muito bem-vindos ao ensaio do coral Palavra Cantada. O coral Palavra Cantada é formado por crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. Eles ensaiam toda semana aqui no auditório da Biblioteca Monteiro Lobato. Aqui todos aprendem técnica vocal e noções básicas de música. Além de mim, Eduardo Boletti, como maestro, temos na equipe do coral a Lynn Torres, que é monitora de voz e auxilia na preparação vocal, e a Magateles, que faz a produção. A primeira coisa que fazemos no nosso ensaio é um aquecimento corporal. Vamos lá, gente. Dá aquela espreguiçada. Girou um pra trás. Girou um pra frente. Cabeça pra um lado. Pro outro. Voltou. Inspira bem, pensando no apoio. Solta em S. Solta tudo. Inspira mais uma vez. Solta em X. Mantenha o apoio até o final. E relaxou. Em seguida, a gente vai pro nosso aquecimento vocal. Inspira. Vamos mastigar com o som de boca que usa, tá bom? Solta tudo. Massageia um pouquinho o rosto. Vamos fazer com boca que usa, assim, ó. Vocês. Respira. Respira. Cortou. Uma das formas mais convencionais de se experimentar o canto em grupo são os cânones. Cânones são composições muito simples, de uma única melodia, que são cantadas em diferentes momentos pelos naipes do coral. Nós vamos fazer agora um cânone chamado Belemama, uma composição africana. Esse, em especial, faremos a capela. Vamos lá? Belemama, 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 Be Belé mamãe E aí